Olá, eu sou a UKBivisa, meu canal bem-vindo a mais um vídeo e já temos alguns teasers da 5.1. Galera, lembrando que se vocês quiserem e puderem ajudar o canal financeiramente, cliquem em se tornar membro, o nome de vocês vai aparecer no vídeo. Além disso, tem a opção do Valeu Demais e se vocês preferirem, a chave pix do canal tá aqui na descrição do vídeo. Jeito seguinte, ontem já saiu aí o primeiro teaser a respeito da atualização 5.1, então, vamos lá. Já tô aqui na página do Twitter do Wild Rift e temos a seguinte postagem. A próxima atualização nos levará a um reino perdido e quase esquecido de Runeterra. Conseguem adivinhar qual é o nosso destino? E tem uma imagem de Kamavor. Aqui, gente, a galera do Twitter vai longe. Eu já tô vendo aí umas postagens falando que não, porque analisa aqui, temos uma calista descendo as escadas do castelo de Alavedra com os soldados e coisa e tal. Isso aqui não passa de um frame lá do trailer de lançamento de Ruination, o livro do rei destruído. Então, nada de novo no mundo. O que a gente tem, assim, de novo, pra se empolgar um pouquinho, é esperar que a Riot pegue aqui esse lançamento do Viego e da Kalista e expandam ali a parte das histórias de Kamavor. Talvez conhecer um pouco mais do reino. Nós já conhecemos algumas coisas sobre o reino de Kamavor, sobre como era o reino de Kamavor. Pouca coisa com relação à política de Kamavor da época de quando o Viego era rei. E um pouquinho de alguma coisa de antigamente ali, sobre um pouco do passado, como foi a formação de Kamavor e coisa e tal, com a biografia do Smulder. Então, tem alguns recortes, alguns pontos bem jogados, espaçados nas biografias, que a gente pode, assim, tentar costurar, tá? Fazer um trabalhinho ali de Zold, dar uma costuradinha aqui, ali, em alguma coisa. Então, por mais que seja uma temática a ilha das sombras, que a gente tá esperando pra 5.1, por termos a Kalista e o Viego, dá pra dar uma puxada aí em algumas histórias de Kamavor. E como eu venho falando com vocês aí, já faz um bom tempo, desde que saiu o anúncio aí sobre o lançamento da Kalista, a gente pode abordar mais uma vez um pouco do que foi ali a história da ruína. Então, pode começar ali em Kamavor, dar uma passadinha em Elna e, sei lá, terminar na ruína. Não sei realmente se vai acontecer isso. Se acontecer, pelo menos eu vou ficar feliz. Gosto muito dessa história e queria ver mais coisas dessa história. Talvez algumas coisas melhor explicadas com relação a essa história. Uma outra coisa que a gente pode esperar, pelo jeito, teremos um modo de jogo novo aqui pra 5.1, que vai estar relacionado a alguma coisa com o que a gente tá vendo aqui nessa imagem de Kamavor. Porque o Skin Spotlight já disse o seguinte, não tenho certeza de qual é a escala. Então, a gente pode esperar um evento grande na 5.1, um evento, talvez, médio, que cubra ali só o lançamento da Kalista e do Viego, ou só um eventinho ali, tipo a vila do Florescer Espiritual, uma coisa bem curtinha e tá envolvendo a narrativa. A gente, ainda, expectativas, tá? Expectativas. Mas o modo de jogo Wild Rift da 5.1 parece interessante. Então vai ter um modo de jogo novo. O que é esse modo de jogo? A gente ainda não sabe. E isso tudo tá sendo especulado com base no que estão sendo escondidos nos arquivos da 5.0. A vinda de teste do Viego pode não ser só coisas do teste do Viego em si. O teste do Viego acabou já no dia 17, então não adianta ficar procurando aí Viego. Eu acho que tem gente ainda que tá achando que o Redistrui tá disponível. Não, Viego já saiu dos testes. Não sei se ele volta, tá? Não sei se volta pra mais testes. Eu acredito que ainda pode acontecer, mas já tá ali muito próximo do lançamento da 5.1. Pelo que tá dando pra entender aqui, já mostraram com a Amavor. Já tem ali expectativas da Kalista realmente ser a primeira campeã lançada. Então, se vier Kalista e Viego, não tem tempo mais para novos testes no Viego. O Viego vai vir da melhor forma possível. E a gente pode esperar por correções do Viego ao longo aí do ano. O importante aqui é que podemos sim esperar um evento narrativo pro Iodrift que aborde aí histórias de Kamavor, traga mais coisas a respeito de Kamavor. Um novo modo de jogo especial aí pro lançamento desses campeões. Não sei dizer se esse modo de jogo vai ser um modo de jogo que vai ficar por um tempo muito grande. Geralmente não fica, tá? As coisas aqui no Iodrift duram um tempo até curtinho. E claro, expectativas pra ver se o Viego vem o menos bugado possível, tá? Se ele vier o menos bugado possível, a gente já tá saindo ganhando na frente do League PC. Um pouquinho, tá? Um pouquinho. Com relação ao Viego, as coisas assim são geralmente bem mínimas as vantagens de vir com menos bugs. Mas enfim, é isso. E eu acredito que a gente talvez já comece a receber um pouco mais de spoiler. É possível que os dataminers já comecem a soltar aí alguns vazamentos e coisas e tals. Na semana que vem, provavelmente a gente já comece a ter notícias de quando vai ser lançada a prévia da 5.1. Então podemos esperar talvez a prévia já pra semana que vem. E daí eu espero que a Riot traga coisas interessantes pra atualização, traga eventos bons pra atualização. E assim, skins. A gente ainda não sabe quais são as skins dos campeões. Então falta aí os dataminers fazerem a magia deles e já falarem, já dar uma revelada aí qual vai ser a skin da Kalista, qual vai ser a skin do Viego. Eu fiz uma enquete um tempo atrás na aba da comunidade com as skins do LoL de PC que podem vir com o Viego. E a galera votou bastante no Rei Viego. Considero que se a Riot trouxer o Rei Viego vai ser um bom acerto, porque a skin ela é bem bonita. E se tá trazendo aí uma temática que vai envolver o Kamalvor, nada mais justo do que realmente trazer a skin do Rei Viego. E pro Maokai, a gente fica aí na expectativa de qual skin do Maokai vem. A gente já sabe que não vem o Maokai vestido de gatinho. Porque, né, primeiro de abril já tá aqui com os skins de coisa e tal, mas o Maokai tem muitas outras skins, tá? O Maokai, comparando com o Viego e com a Kalistel, tem mais skins aí pra gente tentar chutar com o qual que ele chega. E por enquanto é isso. Espero que vocês estejam empolgados, eu tô bem empolgada pra essa próxima atualização, porque realmente vai mexer com uma narrativa que eu gosto bastante, vai mexer com personagens que eu gosto bastante. Então, empolgação a mil. Posso quebrar, cara? Posso, afinal de contas, Riot. Mas, enfim, tô animada. Se gostaram do vídeo, deixem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal, acompanhem também as minhas outras redes sociais, lembrem pra elas tá aqui na descrição. Obrigado, até a próxima e tchau.